Saiu o edital essa semana da Polícia Civil do Distrito Federal Vagas para Profissionais de Saúde. Mas antes inscreva-se no canal e siga o perfil. Remunerações podem chegar a R$ 11.400. Inscrições abertas a partir de 24 de setembro de 2024. Possui 3 vagas para enfermeiro sendo 30 horas semanais. E mais 9 vagas de cadastro reservas. Salário de R$ 6.539,35 e mais adicionais. Sobre outros profissionais veja no edital na descrição. Inscrição do concurso inicia em 24 de outubro de 2024 a 12 de novembro de 2024. Prova dia 12 de janeiro de 2025, em Brasília no Distrito Federal. Banca Organizadora Sebrasp. Conteúdo programático, português, raciocínio lógico, legislação e conhecimentos específicos. Saiba mais aqui na descrição. Ou digite Eu Quero nos comentários que envio para você. Material para estudar aqui na descrição. PDF de materiais de estudos. Blog Conteúdo teórico e simulados dos temas mais cobrados. E link de canais e playlist para você estudar. Inscreva-se no canal e dê um like.